Salve, salve galera do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, hoje a gente vai exercitar os nossos conhecimentos, é isso mesmo, o que acontece, apesar de sermos um canal da Química, quem acompanha a gente sempre sabe que a gente também tem um projeto física, beleza? Então a gente tem alguns vídeos, tem algumas aulas, tem alguns exercícios resolvidos, é só buscar lá na nossa playlist e hoje eu vou resolver um exercício sobre aceleração, ok galera? Quem ainda não viu as aulas, é só ir lá na nossa playlist, porque nós temos 4 aulas, não é 1, 2, 4 aulas de aceleração para vocês, também temos aulas de velocidade média, de velocidade instantânea, então se você ficar um pouco perdidinho aí no vídeo de hoje, assista a essas aulas, porque elas podem te ajudar bastante, beleza? Então hoje a gente vai resolver um exercício sobre aceleração, vamos exercitar o nosso conhecimento, então fique esperto, preste atenção e bora lá para o nosso vídeo de hoje. Veja, a posição de um objeto é dada pela expressão, então a gente tem aqui a posição em função do tempo, tá vendo? Agora aqui já não está mais ao quadrado, eu tenho aqui, vou reescrever ela aqui embaixo para que fique mais fácil depois para a gente fazer a derivada. Então eu tenho 5 mais 8t ao quadrado menos 3t ao cubo. Então veja, aqui eu já tenho algo, vai dar algo diferente daquilo que a gente fez no exemplo teórico, tá? Então, por isso que eu também quero resolver esse exercício. Muito bem, então eu tenho aqui onde x está em metros e t em segundos, beleza? Aí ele pergunta, qual a velocidade em t igual a 2 segundos? A gente já sabe que quando a gente fala num instante ou num determinado segundo específico, o que eu tenho que fazer? A velocidade instantânea. Então veja, eu tenho que calcular a velocidade instantânea, tá? É isso que eu vou ter que calcular. Muito bem, para eu calcular essa velocidade instantânea, a velocidade, então aqui a velocidade instantânea, ela vai ser igual à derivada de x sobre a derivada de t, certo? Então já vou derivar aqui essa equação. Então vamos lá. Então a velocidade instantânea, ela vai ser a derivada de x em função de t. Então aqui, ó, lembra o que é número sem, como não está relacionado com o tempo aqui, é apenas o número, então aqui fica zero. Mais 2 vezes 8 dá 16, t, 2 menos 1, menos 3 vezes 3 aqui, ó, dá 9, t ao cubo menos 1, né? Lembra que isso aqui é regra de derivada. Muito bem, então aqui, ó, a velocidade instantânea, então ela vai ser igual a 16t menos 9t ao quadrado, certo? Então aqui eu tenho a velocidade, agora eu já consigo responder a letra A. Então na letra A ele fala qual é a velocidade em t igual a 2 segundos. Então a velocidade em t igual a 2 segundos, o que eu vou ter que fazer? Se é velocidade instantânea, eu vou ter que substituir aqui em t, então vamos lá, vou até trocar a cor aqui, ó. Então velocidade instantânea, então tudo que é t, então aqui, ó, 16 vezes 2. Oxe, professora, por que 2? Porque o problema que está me pedindo, ó, na letra A, que é t igual a 2 segundos, então eu vou substituir tudo que é t por 2 segundos. menos 9 vezes 2 ao quadrado. Então aqui, ó, eu tenho aqui a velocidade instantânea vai ser igual a 16 vezes 2, 32, menos... Aqui eu tenho 2 ao quadrado, 2 ao quadrado vai dar 4, 4 vezes 9, 36, então 32 menos 36, isso daqui vai ser igual a menos 4 metros por segundo. Então aqui, ó, está a resposta da letra A, tá? Ah, professora, por que eu sei que nesse caso eu tenho que derivar? Eu não vou fazer o Δx, porque ele não está me perguntando no intervalo de tempo, ele está me perguntando exatamente em t igual a 2. Vamos lá responder a letra B. Na letra B ele fala, ó, qual é a aceleração média no intervalo entre t igual a 1 e t igual a 2? Vamos lá, ele quer nesse caso a aceleração média. O que que é a aceleração média? A variação da velocidade sobre a variação do tempo, certo? Então é o quanto aumenta ou diminui a velocidade em um determinado tempo. Muito bem, então eu tenho que a aceleração média é igual a v final menos v inicial sobre t final menos t inicial. Ó, t final e t inicial eu tenho aqui, né? Porque ele me dá, ele quer a aceleração média entre o intervalo... Ah, professor, por que que é que não é aceleração instantânea, né? Porque ele fala, primeiro que eu já dá aqui a média, né? Mas ele quer entre o intervalo. Então eu tenho t final e t inicial, certo? Então eu tenho o intervalo. Então aqui se eu consigo responder isso, não tende a zero, não preciso derivar por enquanto, né? Então ó, aceleração média é igual, t final é igual a 2, t inicial 1. Então isso eu tenho. Agora, eu não tenho qual é a velocidade final, qual é a velocidade inicial, ou seja, qual é a velocidade em 2 segundos e em 1 segundo? Opa, em 2 segundos eu até tenho, né? Porque em 2 segundos eu já tinha calculado aqui, né? Ó, na letra A não é, ele não queria a velocidade para t igual a 2 segundos? Então a velocidade para t igual a 2 segundos é igual a menos 4, certo? Então a velocidade final, né? Que é t entre 1 e 2, né? A velocidade final eu tenho, que é menos 4, tá? Porque eu achei já aqui. Agora eu não tenho a velocidade inicial, que é em 1 segundo. Então eu vou precisar calcular, tá? Então eu vou colocar até aqui uma cola, vou colocar aqui do lado, ó, vou escrever aqui cola, onde eu vou fazer a velocidade para 1 segundo, né? E aí, se eu já derivei, fica fácil, ó, 16t menos 9t ao quadrado. Vamos lá. Então, pra tempo igual a 1 segundo, então eu vou ter aqui, ó, então pra tempo igual a 1 segundo, eu vou ter 16 vezes 1, menos 9 vezes 1, 9. Então, 16 menos 9 vai dar 7 metros por segundo, certo? Muito bem. Então, eu tenho aqui, ó, a velocidade, essa é a velocidade inicial, certo? Por que inicial? Porque a velocidade é em 1 segundo. Então aqui eu consigo substituir isso aqui. Então vai ficar V final, que é menos 4, menos V inicial, que é mais 7, né? Se você quiser até colocar aqui, ó, pra vocês não se confundirem. Aqui deu positivo, tá vendo? E aqui o menos, a velocidade instantânea em 2 segundos é negativo, ó. Ó, cuidado com isso aqui. Lembra que isso daqui representa o quê? Representa em relação à coordenada, né? Quando eu tô falando da velocidade. Ela deve estar num sentido contrário à coordenada. Bom, gente, só limpei aqui pra facilitar aqui a visualização. Então, na letra B, como ele pede a aceleração média, a gente já sabe, já viu aqui, né? Que pra 2 segundos a gente tem uma velocidade de menos 4 metros por segundo, porque a gente calculou. E pra ter a menos 1, fiz a colinha lá, que deu mais 7 metros por segundo, tá? Agora, veja que aqui eu só sei, ele nem precisava falar que era aceleração média. Eu poderia já ter a noção de que é aceleração média porque eu tenho T final e T inicial. Isso aqui não tem dia zero, né? Lembra que na aceleração instantânea eu não tenho delta T aqui, eu tenho delta T. Então, se eu tenho delta T, eu tenho que calcular V final e V inicial. A gente tem aqui, então, V final é correspondente a 2 segundos, a gente calculou aqui que é menos 4, né? E aí, menos a velocidade inicial. A velocidade inicial é pra tempo igual a 1 segundo, ou seja, mais 7 metros por segundo. Eu tô colocando esse menos com esse mais porque esse menos é da fórmula, só pra vocês não se esquecerem, tá? Aqui é T final menos T inicial. Beleza, então o que eu vou ter aqui? Vamos lá. Então, eu vou ter a aceleração média vai ser igual a menos 4, menos com mais aqui vai ser menos, então vai ser menos 11, dividido por 2 menos 1. 2 menos 1 vai dar 1, né? Então, aqui a aceleração média vai ser igual a menos 11 metros por segundo ao quadrado. Na letra C, ele pede qual é a aceleração em T igual a 2 segundos. Se ele pede nesse instante específico, isso quer dizer que eu vou ter que calcular o quê? Eu vou ter que calcular a aceleração instantânea. Porque, ó, eu não tenho um intervalo de tempo, eu só tenho o instante igual a 2 segundos. Se é o instante igual a 2 segundos, eu tenho que calcular a aceleração instantânea. Lembra, se é a aceleração instantânea, isso quer dizer que é num instante específico, então o delta T tende a zero. Se o delta T tende a zero, eu tenho que calcular pela derivada. Então, a aceleração instantânea, opa, o contrário aqui, né? Então, aqui a aceleração instantânea, ela vai ser igual a derivada da velocidade sobre o tempo, né? Então, vejo que aqui, ó, vou colocar aqui um amarelo. Aqui, ó, era a derivada, né? Quando eu calculo velocidade instantânea, a derivada do deslocamento em função do tempo. Então, ó, x em função de tempo. Então, é essa equação aqui, ó, que eu tenho que derivar. Agora, no caso da aceleração instantânea, da velocidade em função do tempo. Então, eu tenho que derivar quem? Eu tenho que derivar essa daqui, ó, que é a velocidade em função do tempo, tá? Então, eu vou até colocar aqui que a velocidade em função do tempo vai ser igual a 16T menos 9T ao quadrado, tá? Então, se eu tô fazendo a aceleração instantânea, eu tô calculando a derivada da velocidade em função do tempo. É essa que eu tenho que derivar. Então, vamos lá. Aqui é 1, então eu vou ter aqui, ó, 16 vezes 1, 16T, 1 menos 1, regra da derivada, né? Menos 2 vezes 9, dá 18T, 2 menos 1. Então, aqui, a aceleração instantânea vai ser 16T elevado a 0, né? Menos 18T elevado a 1. Aqui, tudo que é 0, qualquer número elevado a 0 é 1, então vou ter a aceleração instantânea vai ser 16 vezes 1, 16, menos 18T. Essa vai ser a equação da aceleração. Só que ele pede... Por que eu fiz isso? Porque ele tá pedindo pra T igual a 2 segundos, né? Então, eu preciso saber qual é a equação pra poder substituir aqui, ó, onde eu tenho um T. Então, a aceleração instantânea, ou seja, a aceleração aqui, ó, em função do tempo, a aceleração para 2 segundos vai ser igual a 16 menos 18 vezes 2, tá? Então, a aceleração para 2 segundos vai ser 16 menos 18 vezes 2 aqui dá 36. Então, 16 menos 36, a aceleração instantânea, ou seja, em 2 segundos vai ser igual a menos 20 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, aqui está a resposta da letra C. Então, letra A, letra B, que era a letra A, letra B tá aqui, letra C tá aqui. Vamos lá agora para a letra D. Na letra D, ele fala quando o objeto para. Gente, se a pergunta é quando, eu quero saber tempo, né? Então, em que momento que ele para? Bom, e o que significa parar, né? Significa que eu vou ter a velocidade igual a zero, ele não está em movimento. Então, eu tenho velocidade igual a zero metro por segundo. Muito bem, como que eu vou fazer isso? Poxa, olha, eu tenho aqui, ó, VT é igual a 16T menos 9T ao quadrado. Se eu quero saber quando o objeto para, eu tenho que substituir a velocidade por zero. E eu já vou saber o que eu tenho aqui, ó, direto, né? Quando que ele está parado? Upa, quando ele alcançar aqui a velocidade igual a zero. Então, eu vou ter aqui, ó, 16T menos 9T ao quadrado. Bom, gente, então aqui, se eu calcular o... Se eu fizer aqui por... Por Bhaskara, né? Então, para resolver essa equação de segundo grau. Então, se você quiser, você pode até organizar mais bonitinho. Então, menos 9T ao quadrado mais 16 igual a zero. Só estou mudando aqui para ficar mais fácil reconhecer o que é A, o que é B, né? Se eu calcular delta, delta é B ao quadrado menos 4AC, né? Então, aqui B ao quadrado... Opa, 16T, né? Faltou o T aqui. O B é o 16, então 16 ao quadrado, 256. Como a gente não tem C, né? A gente só tem A e B, a gente não tem C aqui, então menos zero. Aí, eu tenho aqui, ó, T e T linha. Porque se é uma equação aqui de segundo grau, ele vai ter mais de uma resposta, né? Então, eu tenho, no primeiro caso, menos B mais raiz de delta sobre 2A. Então, menos B, menos B mais raiz de delta. Isso quer dizer que eu tenho aqui, ó, menos B, B é 16, né? Então, menos 16 mais raiz de delta, raiz aqui de delta, que é 256, é 16. Então, menos 16 com mais 16, dividido por 2 vezes 9 aqui, 18. E é menos 9, né? Então, menos 18. Então, aqui vai ser zero dividido por... Aqui é duas vezes menos 9, né? Então, zero dividido por menos 18 dá zero. E aí, T, duas linhas aqui, que vai ser menos B, menos raiz de delta sobre 2A. Então, eu vou ter aqui 2 vezes menos 9, eu já vou colocar aqui menos 18, né? Então, você vai ter aqui, ó, menos 18. Isso daqui, então, vai me dar um valor de mais, né? Mais 1,8 segundos. Vamos conferir isso? Vamos lembrar que a gente tem zero e mais 1,8, tá? Eu tô falando aí de tempo, né? De quando ele para. Então, vamos lá. Olha aqui. Aqui, eu descrevi os gráficos pra vocês. Então, aqui, esse primeiro aqui é de X em relação ao tempo. Então, a gente tem aqui, nesse caso, nesse primeiro aqui, a gente tem X, né? Em função do tempo, né? A gente tem aqui, ó, velocidade em função do tempo. E aqui, ó, gente... Aqui, a aceleração já não é mais constante. Veja aqui, no primeiro exemplo que eu dei pra vocês, era importante lembrar que no primeiro exemplo, a aceleração, depois que eu derivava, ficava menos 6 metros por segundo ao quadrado. Lembra disso? Então, por isso que ela era constante, eu não tinha um T aqui, né? Agora, veja que nesse último que a gente fez, a gente tinha que a aceleração instantânea, né? Em função de T, ela vai ser 16 menos 18T, certo? Então, veja, essa aceleração já depende do tempo, tá vendo? Ela não é constante. Então, conforme vai passando o tempo, eu tenho uma mudança aí nessa aceleração. Então, tá aqui, ó, tá? Então, aqui você consegue verificar que você tem uma alteração da aceleração conforme o tempo, certo? Beleza, outra coisa. Aqui, a gente tinha, aqui é um gráfico de X, né? Em função do tempo. Veja aqui, veja que aqui eu não tenho uma parábola, né? Eu tenho, já não tenho mais a parábola, eu tenho aqui, ó, nessa segunda aqui. Por quê? Porque a minha equação primeira era, né? Aqui, a equação era representada por 5 mais 8T ao quadrado, né? Veja lá, confere lá. Menos 3T ao quadrado. 3T ao cubo, desculpa. Ó, aqui ao cubo, né? Aqui é de terceiro, eu tenho uma função de terceiro grau. Então, aqui já não pode ser uma parábola, por isso que eu tenho essa curva aqui, ó, tá? E veja aqui, no caso da velocidade, quando a gente fez a primeira derivada, né? Pra achar a velocidade aqui, a velocidade instantânea, a derivada era 16T menos 9T ao quadrado, não era isso? Ó, agora a velocidade já é uma, já dá uma equação de segundo grau. Ou seja, ó, aqui eu tenho, aqui sim eu tenho uma parábola que eu começo aqui, porque eu não vou ter tempo negativo, né? Então, eu já, se você fosse completar isso daqui, ia dar uma parábola, tá? Até porque, o que que acontece? Se você olhar a velocidade, por exemplo, no nosso último exercício, a gente perguntou, o último item do exercício era, qual é, quais são os instantes em que a velocidade, em que o corpo para, não é isso? Quando o corpo para, ou seja, quando ele tem uma velocidade igual a zero. Se eu quero saber quando ele tem a velocidade igual a zero, a gente fez o cálculo e a gente achou zero segundo, né? E a gente achou 1.8, né? É, 1.8 segundos. É, só lembrando vocês, que se vocês acharem qualquer valor de tempo negativo, você já pode descartar, porque a gente não tem tempo negativo, né? Então, você já pode descartar. Agora, veja, ó, velocidade, então, quando ele tem velocidade zero? Quando ele tá em zero segundo e quando ele tá em 1.8. Veja, ó, zero segundo, onde ele tá? Com velocidade, se eu for nesse gráfico aqui, ó, da velocidade em função do tempo, ó, em zero segundo eu tenho zero velocidade. Então, ó, é quando ele para, né? Aí, o corpo faz todo esse movimento aqui, ó, e aonde ele fica com velocidade zero de novo, é, ó, que velocidade zero de novo é bem aqui, né? Então, se eu projetar aqui até a linha, aonde ele fica com velocidade zero de novo, ó, tá aqui. Tá aqui próximo, na verdade, aqui o resultado é 1.77, né, que eu arredondei aqui, mas tá aqui, ó, vocês estão vendo que tá muito próximo aqui do 1.8, né? Estaria vendo melhor se eu não estivesse riscando tudo, né, mas tá aqui, ó. Então, a velocidade é zero, né, quando eu tenho aqui aproximadamente em 1.8 segundos e aqui zero segundo. São os dois pontos em que eu consigo determinar isso daí, né, determinar o tempo. Então, o instante em que o corpo para. E a gente também calculou, se eu não me engano, a aceleração para t igual a 2, né? Para t igual a 2, ó, olha aqui, se você projetar, você vai ter uma aceleração instantânea aqui, ó, de menos 20. Opa, bate lá com o resultado da gente. Ufa, ainda bem, quer dizer que eu fiz uma conta certa, né? Então, é bom vocês esboçarem o gráfico para vocês conseguirem analisar esse tipo de coisa. Galera, e se você gostou do vídeo, já deixa o seu like. E também, se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para ficar sabendo aí dos próximos vídeos, porque virão mais vídeos, tá? Fiquem espertos aí. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho